Era uma vez uma menina chamada Alice. Alice era uma menina muito, mas muito educada. Sempre quando ela chegava da escola, ia sempre fazer as suas tarefas. Pedia ajuda da sua irmã, mas todo mundo adorava. Ah, Alice, que menina tão boa, que menina tão alegre. A Alice sempre, sempre, às tardes, ela sentava lá no bosque, perto da sua casa. Ficava encostada no tronco da árvore, olhando os bichos, escutando o canto dos pássaros. E não é que um dia apareceu correndo na frente da Alice um coelho. A Alice achou estranha, porque achou muito estranho, porque o coelho tinha uma gravata e uma cartola, onde já se viu um coelho vestido assim. E o coelho corria, corria, corria e dizia, estou apressado, estou apresado, não posso, não posso. Estou atrasado, estou atrasado. Aí que a Alice ficou mais curiosa ainda. Foi correndo atrás do coelho, mas o coelho parecia um coelho atleta, de tanto que ele corria. E, de repente, a Alice, já cansada, viu quando o coelho caiu dentro de uma cacimba. E vocês aí sabem o que é uma cacimba? É, gente, um buraco. Dizem que até tem água lá dentro. A Alice ficou olhando, olhando, e quando o coelho caiu, ele foi falando, estou atrasado. A Alice ficou olhando, ficou olhando lá para dentro da cacimba. E, de repente, ela escorregou e também foi caindo dentro da cacimba. Foi caindo, caindo. Quando ela acordou lá dentro, ela ficou meio assim, meio tonta. Quando ela acordou de verdade, onde estou? Aí ela foi vendo que era um lugar muito apertado. Ela tinha ficado muito gigante dentro daquele lugar tão apertadinho. Ela começou a chorar em cima da mesa. É, gente, tinha uma mesinha lá. Tinha uma jarra escrito limonada. E lá, limonada é algo que a Alice adorava. Ela adorava limonada feita pela sua mãe. Ela viu que no bilhete estava escrito assim, pode beber. Ela não teve dúvida, está tão triste, tão apertada, tão sufocada, que ela bebeu. O que ela bebeu, gente, ela foi encolhendo, 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 encolhendo. Foi ficando uma menininha pequenininha. E, de repente, ela já tinha chorado tanto que aquele lugar tinha virado um rio de lágrimas. Ela viu, ela viu que tinha uma portinha e tinha uma chavinha boiando também. Aí, ela pegou, que ela era pequenininha, ela pegou a chavinha, conseguiu abrir a portinha. E, quando ela abriu a portinha, a água inteira foi saindo, 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 saindo. E a Alice saiu também. Quando ela saiu, ela viu que tinha logo ali o senhor rato. Ai, senhor rato, que bom que o senhor está aqui. Eu estou procurando o coelho. E o senhor sabe para onde ele foi? E o senhor rato estava muito bravo. Ele falou, ah, então foi você que trouxe toda essa água para cá? Porque o senhor rato não gostava de água, não. Muito menos de limpeza. Ela, não, senhor rato. É que eu estou procurando o coelho. O senhor sabe para onde ele foi? Ele, ah, menina, agora vou ter que dar conta dessa água ser aqui. Vá por aí, vá seguindo em frente. A Alice foi, ó, saiu correndo. E, quando ela foi andando, 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 atrás do coelho, pequenininha, ela queria voltar para o seu tamanho natural. Foi aí que ela encontrou a dona Valkyrie, a centopeia. E ela foi falando, ô de casa, ô de casa. E aí, a dona Valkyrie falou, ah, menina, o que você quer? É lá, dona Valkyrie, eu estou procurando o coelho. O senhor sabe? A senhora sabe para onde ele foi? Foi nessa hora que o trem apitou. A dona Valkyrie falou, eu já estou atrasada também, menina. Ah, dona Valkyrie, eu quero voltar para o meu tamanho natural. Me ajude antes que esse trem passe. A dona Valkyrie foi logo dizendo, olha, menina, não é o tamanho das pessoas que não importa, não. O que vale é o que elas têm no coração. A menina ficou pensando, a Alice ficou pensando, é verdade. Mas, dona Valkyrie, como eu faço para voltar ao meu tamanho natural? E o trem estava chegando. Foi aí que a dona Valkyrie falou para ela ir até o pé do juazeiro. Vá até o pé do juazeiro, aquela árvore gigante. Lá você pega o fruto e come. E vai voltar ao seu tamanho natural. A Alice andou, andou, andou. Só que no meio do caminho, ela encontrou, ela encontrou o esquilo. E o esquilo foi logo falando, estou indo para a casa da dona Judite. Dona Judite, sim, vamos para a casa da dona Judite, porque o jogo vai começar. Quando ela estava indo na casa da dona Judite, ela viu o pé do juazeiro. E logo ela viu o fruto e logo ela foi comendo e voltou ao seu tamanho natural. Só que era assim, minha gente. De um lado, crescia muito. Do outro, ficava muito pequenininha. E assim foi. Ela voltou ao seu tamanho natural. Quando chegou na casa da dona Judite, a dona Judite falou logo. Ah, não posso, minha filha. Não posso, o jogo vai começar. Mas que danado de jogo é esse, minha gente? A Alice já estava ficando mais do que curiosa. Que jogo é esse? Foi aí que explicaram para ela. É um jogo de taco. Mas a rainha, só a rainha pode ganhar. A Alice falou, ah, taco é um jogo que eu sei jogar. Vamos para lá. Aí foi a dona Judite, o esquilo. Até a dona Valkyria estava chegando. E no meio do caminho, quem apareceu? O chapeleiro. Ah, o chapeleiro foi logo dizendo. Para onde vocês vão? Aí, gente. Nós vamos para o jogo. Ha, ha. Mas sem mim, vocês não vão mesmo. Eu que mandem tudo aqui. Aí que foi aparecer a dona Galinha. A dona Galinha falou, ah, seu chapeleiro, o senhor acha que só o senhor sabe de tudo? Não, nem pensar. A gente vai sim. De repente, apareceu o gato. Sabe aquele gato? O gato risonho. E falou, eu também já estou indo. Eu sei, gente, que foi todo mundo para o jogo. E quando eles chegaram, quem estava lá? Quem era o juiz, minha gente? O coelho. A Alice não acreditou. O coelho era o juiz. A Alice falou, eu vou jogar. O coelho falou, não, 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 não. Porque quem ganhar da rainha, cabeça degolar, a rainha não aceita perder. A Alice falou, não é possível, é só um jogo de taco. Eu vou jogar. Gente, quando o jogo começou, era um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. O coelho ficou até tonto. E quando o jogo terminou, a rainha tinha perdido, minha gente. Aí não teve jeito. Ela foi logo falando, chamem a guarda real. Aí vieram os guardas. E a Alice começou a correr. Começou, mas ela lembrou da fruta do juazeiro, que fazia crescer muito. E ela comeu um pedaço. Ela foi crescendo, 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 crescendo. E ficou uma menina gigante. Só que aí todo mundo começou a correr. Correu, correu, correu. E aí ela falou, mas todo mundo está com medo de mim, meu Deus. E comeu outra parte do fruto. E ela voltou ao seu tamanho natural. Só que aí ela ficou escutando. Alice, Alice, era a voz da mãe dela. Ela não viu mais o chapeleiro. Não viu mais a rainha, nem o coelho. Ela ficou pensando. Cadê o gato risonho? Oh, meu Deus. Será que tudo isso que aconteceu foi realidade? Ou será que foi sonho? Eu só sei que foi assim. Contaram para mim e eu contei para vocês. Alice no País das Maravilhas em Cordel. Uma adaptação que eu fiz do livro do autor João Gomes de Sá. Um cordelista que escreve as histórias, adapta as histórias, todas rimadas desse universo da literatura. E dos contos infantis, juvenis e para todos os mundos. Eu sou a Helene Gomes. Um grande abraço. Tchau, tchau.